Olá pessoal, estou aqui com a professora, jogadora de vôlei, Silvia Helena Piantino. Nós estamos trazendo uma reportagem especial sobre o Dia Nacional do Vôlei, que é comemorado agora no dia 27 de junho. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dela, sobre a trajetória dela como jogadora de vôlei e também outras profissões que ela teve durante esse período da carreira dela. Obrigada por participar da entrevista com a gente, Silvia. E de onde surgiu essa participação pelo vôlei? Então, eu me apaixonei pelo vôlei, assim, eu conheci o vôlei na escola, no ensino fundamental, aos 11 anos. Eu estudava num colégio de Salesiano, o patronato Madre Mazzarello, e minha professora Eliana apresentou o vôlei pra nós, eu tinha 11 anos. Aprendi a jogar, me apaixonei pelo vôlei e segui carreira. E, dentre todas essas conquistas que você teve, toda essa carreira que você teve, o que foi mais difícil pra você nesse início? Qual que foi a maior dificuldade, se teve uma grande dificuldade nesse início de carreira? Então, o vôleibol que eu joguei dos anos 70 e 80 era amador. Então, assim, a gente não tinha apoio quase que nenhum. Sempre foi paixão, sempre foi vestir a camisa da cidade pra defender Ribeirão Preto, e sempre amador. Então, o apoio que a gente tinha era da Comissão Central de Esporte, na época, eu não era nem secretaria, mas, assim, as dificuldades, eu não lembro de ter dificuldade, porque pra nós, naquela época, era tão fácil pegar um, ir a pé pra Cava do Bosque, ou de ônibus, né? A gente nunca andava quase de carro, era uma coisa assim que a gente saía de turminha, ia, pegava ônibus, ia. Eu não lembro de ter dificuldade, não. Eu acho que a gente levava muito aquela paixão pelo esporte, né? Nós tínhamos ótimos professores, ótimos técnicos, e era uma coisa meio, muito, uma coisa gostosa de viver, era, todo mundo se conhecia, sabe? Não tinha ninguém de fora jogando, né? Não era uma coisa profissional naquela época. Então, assim, eu não lembro de dificuldade, não. A gente levava muito facilmente isso. Essa entrada, por exemplo, pra Cava do Bosque, tudo, foi por seu próprio incentivo mesmo. Você não teve, os seus pais te ajudaram muito com isso, o professor que te indicou pra participar, como que foi essa parte? Então, nos anos, em 1970, o colégio Madre Mazzarello fechou, e nós fomos auxiliadora. Pra começar a jogar pela cidade, no colégio auxiliadora, eu fui convidada a treinar na Cava do Bosque. Os meus pais sempre apoiaram, porque, na realidade, em casa, nós três, os três irmãos eram jogadores de vôlei, né? Meu irmão jogou vôlei, minha irmã mais nova também, eu sou a mais velha. Então, quando eu comecei, eles também, na escola, tiveram essa iniciação, né? E nós chegamos a viajar os três, pra defender no Ribeirão, jogos regionais, jogos abertos. Então, assim, lá em casa, os nossos pais sempre incentivaram. Então, apoiaram. Então, assim, é coisa de família mesmo. E quais que foram os principais títulos como jogadora? Então, muitos jogos regionais, muitos jogos universitários. Eu fiz duas faculdades, então, sete anos fazendo faculdade, né? Uma foram quatro anos, outras três. Todas, jogos universitários, participei de todos. Naquela época, tinha esse incentivo. Hoje, retornou os jogos universitários, né? Mas teve um grande período que a gente ficou sem, aqui na nossa cidade. Mas, é... E tive, assim, fui campeão paulista. Nós tínhamos um time, o Botafogo formou um time, em 1981, e nós fomos campeãs paulistas. Muitos times, títulos regionais e jogos abertos. Fora os títulos, as conquistas mais materiais, o que que o vôlei trouxe pra você de benefício? Ah, o vôlei, como cidadã, é aprender a respeitar regras. O esporte traz muito isso, né? Aprender a valorizar a vitória do outro. E outra coisa, eu tive a oportunidade de estudar. Então, por eu ser jogadora, eu fui... Eu tive bolsa integral pra fazer as minhas duas primeiras faculdades, que eu fiz comunicação social, relações públicas, quatro anos, e depois educação física. Então, eu tive... Eu acho que eu tive a oportunidade de estudar. Eu acho que o esporte abre caminho, ele dá oportunidade pras pessoas melhorarem como pessoas, melhorarem, terem oportunidade de estudar em bons colégios, e também até cursar universidade. Essa sua formação, por exemplo, em relações públicas, te ajudou melhor a lidar com a imprensa, te ajudou a lidar mais... Não sei se teve algum assédio de entrevistas que queriam nessa época. O que ele te ajudou a te acarretar ou a te juntar mais como jogadora? Então, o curso de relações públicas, assim... Eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Na realidade, eu entrei no curso pra fazer jornalismo. Mas como eu gosto de coisas de... Eu gosto de ter rotina. Eu não gosto de... Por exemplo, eu vi que eu teria que ter... Fazer plantões, né? Então, eu teria que trabalhar de manhã um dia, outro dia à noite, cobrir a reportagem. Por exemplo, eu cobri jogos universitários. Quando eu entrei no curso de comunicação, eu queria fazer jornalismo. Mas não foi uma paixão em relação... Eu não era o que eu queria. Eu sempre quis educação física, mas me tiraram isso da cabeça, falaram que professor não era carreira, que não tinha oportunidade, que era uma coisa que eu não... Não era uma coisa... Apesar de professor ser uma coisa legal, mas era uma profissão que não ia me dar muita coisa, que eu não ia ter grandes oportunidades de vencer na vida. E olha, eu vou te falar, hein? Eu venci na vida sendo professora. E voltaria nessa vida sendo professora. E de escola pública. Porque eu trabalhei 27 anos na rede pública como professora, formando muitos, muitas pessoas, muitos cidadãos e também atletas. Tenho muitos ex-alunos que são formados em educação física, outros professores de outras áreas e que sempre vieram me falar que se inspiraram na gente em relação a como professora, a seriedade que a gente encarou essa profissão de professora. E também muitos alunos que, por intermédio da gente, se tornaram atletas e tiveram a mesma oportunidade de estudar com bolsa integral. Então, eu acho assim, a gente tem que devolver para a sociedade o que a sociedade nos deu. Então, eu devolvi toda essa oportunidade que eu tive dando oportunidade para esses meus alunos. E para você, qual que é a importância do vôlei para o Brasil? Como que ele foi importante naquela época e como você acha que ele é importante hoje? Então, quando eu estava terminando minha carreira como jogadora do time da cidade, eu nunca encerrei minha carreira. Minha carreira, eu tive algumas pausas para ter meus dois filhos. sempre joguei. Esse ano, eu faço 51 anos de vôleibol. Jogando desde os 11. Vou fazer 62 anos, então, 51 anos de vôlei. Quando eu estava terminando os anos... 81 foi o meu último ano que eu joguei pela cidade. Foi os jogos abertos aqui. Foi a última vez que Ribeirão cediu os jogos abertos. Mas já estava começando a profissionalização do esporte. O boom começou nos anos 80. com uma modificação na CBV, com um novo olhar para o vôleibol. E o vôleibol veio, porque só se falava de futebol. E o vôleibol, hoje, conseguiu conquistar o seu espaço. E aí também com as transmissões pela televisão, porque a popularização foi isso. Além desses técnicos, desse incentivo do CBV, da especialização desses técnicos, muitos abnegados que se dedicavam ao vôleibol e também essa transmissão, porque, no caso, a comunicação, principalmente da televisão, é muito importante. O que é necessário para melhorar o vôlei e o esporte em país, na sua opinião? Então, hoje a gente já tem um grande boom em todos os esportes. Você vê o basquete, o vôlei, o tênis. Mas, assim, eu acho que o que deu realmente no incentivo foram o investimento que conseguiu, através da lei Agnello-Piva, em 2001, que, para repassar... Na época, era 2% da arrecadação das loterias caixa para o esporte nacional. Então, tanto o esporte olímpico como o paralímpico começou a receber esse incentivo. Então, assim, para ser profissional, precisa ter profissionais trabalhando e se dedicando para isso. E o que aconteceu foi que... Hoje nós temos os centros de treinamento, então, isso tudo melhorou. Não adianta só ficar no amadorismo como era. Então, eu acho que o Brasil, hoje, está no caminho certo e é uma grande potência, tanto é no vôleibol, como o basquete também já teve uma melhora. Mas sempre precisa de investimento financeiro, porque bons profissionais nós temos, bons atletas nós temos. Então, precisa... É isso, é o governo pensar nesse investimento. Você se orgulha muito, você disse aqui na nossa entrevista, sobre ter sido professora, também ter sido jogadora. Teve vontade de ser treinadora de vôlei ou de qualquer outra modalidade esportiva? Então, na escola, a gente tinha turma de treinamento e eu já vivi esse lado técnico, tanto das equipes de basquete, de vôlei. A gente, inclusive, com a nossa escola no CID de Oliveira Leite, nós fomos campeãs paulistas pela rede estadual. Mas, assim, confesso que nunca tive vontade de ser técnica. Eu sempre tive o maior prazer de ser jogadora, que eu jogo até hoje, né? Eu jogo Master, pretendo continuar jogando Master. E nesse atual momento, como jogadora Master, o que você se orgulha desse atual momento? Seja de conquistas, de alguma amizade, de alguma pessoa que você conheceu, que é a oportunidade que você teve de, sei lá, alguma viagem muito importante, desse atual momento? Hoje, nós temos, assim, muitos atletas Master viajando, competindo. Nós temos muitas competições internacionais. Então, de quatro em quatro anos, a gente tem o World Master Games. Em 2013, eu fui para a Itália, em Turim. Lá eu conquistei a medalha de ouro no arremesso de peso. Depois a gente foi para a Oakland, na Nova Zelândia, em 2017. Lá também, 27.800 atletas participando. Todas as modalidades. Lá também foram grandes conquistas. no vôlei, campeã nos 60 anos, arremesso de peso, vice-campeã, tênis, dupla. Eu e a minha parceira Nádia fomos vice-campeãs também, com 12 duplas. Éramos as únicas representantes do Brasil nessa Olimpíada, no tênis. Mas, assim, o que é legal é ver tantas pessoas saudáveis, idosas, né? Na terceira idade, ou na melhor idade, como, não sei qual que é o jeito que o pessoal gosta mais de falar, mas, eu acho, assim, estamos saudáveis, mostrando para essa juventude que é possível chegar nessa idade participando. E o mais gostoso, conhecendo novas culturas, viajando. Estou indo agora para Portugal, um campeonato em espinho. Então, a gente viaja muito. O ano passado, o S-Open em Dallas, a gente também foi campeã. Nossa equipe foi campeã nos 50. Eu joguei por 50 anos no Brasil. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, estamos vivos, se a gente se cuida, uma alimentação saudável, uma cabeça boa, a gente tem que também trabalhar essa parte espiritual, a gente tem que, a parte esportiva, a gente precisa estar sempre treinando, se cuidando. E é assim, o que eu gosto de passar é essa mensagem positiva de que é possível a gente fazer o que gosta e de uma forma prazerosa. E uma última pergunta para a gente encerrar, como que foi ser voluntária nas Paralimpíadas em 2016? Olha, depois do nascimento dos meus dois filhos, foi o momento mais maravilhoso que eu vivi na minha vida. Eu estou no esporte paralímpico há 28 anos, como voluntária, a gente ajudou a fundar a Devirp, trouxe o esporte para a deficiente visual para Ribeirão, engatinhando, com trabalho voluntário como professora. Hoje eu sou coordenadora de esporte da Devirp e também é dar oportunidade para as pessoas poderem praticar esporte. Agora, as Paralimpíadas foi um momento único no Brasil. Eu acho que o Brasil, o Rio, para acolher todos esses atletas, estava muito bem organizado e foi um momento único na minha vida. Eu faria tudo de novo, como voluntária. lógico que a gente tinha que acordar às vezes quatro horas da manhã para estar seis horas da manhã lá no Centro Olímpico, mas eu vou falar uma coisa, foi emocionante. Eu, às vezes, pegava o ônibus para voltar para casa e eu ouvia eles falarem nossa, eu vim, nunca tinha visto e vou sair diferente dessa experiência assistindo os atletas paralímpicos competirem. Então, eles precisam só de oportunidade. Então, é isso que a gente faz na associação. Eu sou árbitro de golbol no Brasil há 19 anos, convivo nesse mundo há muito tempo e falo para vocês, o Brasil está indo muito bem no esporte paralímpico, também por conta do investimento, do investimento do governo. Temos etapas de treinamento, temos um centro paralímpico maravilhoso em São Paulo, que o governo do estado de São Paulo junto com o comitê paralímpico e o governo brasileiro fez. Então, assim, a gente está num momento único nessa parte da Paralimpíada, do esporte paralímpico e eu espero viver muitos anos ainda para poder viver nesse mundo maravilhoso. Obrigada, então, Silvia, pela entrevista, por esclarecer bastante coisas sobre o vôlei. Espero que tenha mais conquistas ainda na sua carreira. Muito obrigada e parabéns para todos os jogadores de vôleibol nesse dia que a gente comemora, o nosso dia do vôleibol. Gente, é isso. Vou deixar outras reportagens que nós fizemos com a Silvia no blog do esporte aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e também vou linkar para vocês essa entrevista que vai estar só o áudio para vocês escutarem e conferir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho